Vou mandar-se ao Philadelphia, vou mandar-se louca Eu quero cantar lá, deixa bouca e boca Orriço do Suience à hora e 2015 Eu vou citar mais deumar no mundo voando o que parou Vou mandar-se ao Finn, vou mandar-se ao Philadelphia Eu quero cantar lá, vou mandar-se ao 피부 Eu quero verses ao сделать um glow Orriço do Suindre, vou mandar-se ao chegar Mas deumar no mundo voando o que parou Música Música